Sou Sofia Borges Epifânia Eduarda, moro na Rocota Ampeter e, pronto, eu fui professora da primeira à terceira classe, num colégio particular, depois, entretanto, comecei a namorar, e namorei seis anos com o meu namorado, graças a Deus, foi um namoro daqueles namores que não se sai de casa, só se sai de casa se for acompanhada, até mesmo, o que é que eu vou, melhor, até mesmo, pronto, vi uma vizinha ao meu lado, olha para a minha mãe, olha para a dona Beatriz, eu fui um bocadinho à mata, deixa vivir, deixa vivir um bocadinho e a minha mãe, ai, não estou me sentindo, não me dá, não, por amor de Deus, não me diga, confia, não confia em mim, eu tomo conta da bebida, pronto, lá fui à mata com onde me autorizou, e lá fui à mata com, assim, a fica mesmo, quase de fronte, não é? Aquela e a mata são dos Benfica, não foi uma voltinha, naquela altura, havia lá aqueles balaricos, não é? Aqueles, não ia para o meio, outra vinha do meio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eram os balaricos mesmo na mata, faziam lá, e quem é que tocava? Havia um espaço enorme, não havia, não era com toque. Ah não, era só cantar sem instrumentos. Pois, e então, é daqueles jogos que uma pessoa vai para o meio, depois a outra vai para o lugar, e eu andava quase sempre no meio, e havia um senhor, um repasso, que também andava quase sempre no meio. Não o conhecia, evidentemente. Pronto, entretanto aquilo terminou, e eu vi mais a senhora para a minha casa. Mas senti que todo o caminho vinha uma pessoa atrás, não liga a importância. Só que essa pessoa que vinha atrás, foi mesmo até ao pé da porta da minha casa. Ficou desconfiada? O que é que se passa? Bem, mas fiz conta que não me apercebi de nada, nem disse à minha vozinha que sei o que estava a passar. E ela disse, desculpa. E, na certeza parei, que esse senhor foi falar com o meu pai. Desconfiou. Entrou em casa? Não, entrou em casa, não é? E depois? E ele foi ter com o meu pai, mas não foi ter com o meu pai ali, esperou por ele, que ele esquecesse. E conversou com o meu pai, que era o meu irmão António Pifani. O seu pai era chefe da oficina? Chefe da oficina. Onde é que ficava o trabalho? Da Rua Andrade Corvo. Da Rua Andrade Corvo. E ele sempre teve esse trabalho? Sim. Sim, sim. Desde que se lembra? Sim. Ele já era lisboeta? Sim. Era? Tinha nascido em Lisboa. No Ariete. No Ariete. Por isso os pais dele também já viviam em Lisboa. Pois. Mas podiam chegar aí. E então, eu cheguei à conclusão que aquele rapaz que vinha... Mas não sabia o nome dele? Não. Nessa altura ainda? Só tinha dançado juntos? Só dançado. Não é bem dançar. É o... Vai para o meio, vai no meio, não sei o quê. Nem é dançar. Não é dançado. Não é dançado. E... Estão suídos. E depois a conclusão do meu serra se deu. Ele era filho do... É um recado, do talho que eu com o pai dele ia levar cargo para a minha casa. Hummm. Casas pelos pais. E, portanto, conhecia o seu pai. Hã? Portanto, conhecia o seu pai. Ficou à espera do seu pai. O pai. Ah, o pai e o pai. E eu... Mas aquilo eu vou ali que eu qualquer... Bem... O meu sogro, desde que ele tenha algo em descanso, ele ficou tão contente. Tão contente que foi a minha casa onde há-me nos parabéns. Ficou muito contente. Então, mas o seu futuro namorado... Esteve à espera do seu pai que ele chegasse para falar com ele, para pedir... Para namorar consigo. Para namorar comigo. E o meu pai, que soube-me falando que era filho de quem, autorizou. Diz, sim senhor. Eu autorizo. Mas com muito respeito. E o namoro é que temos de casa. E foram seis anos de namoro. Tinha que idade, quando conheceu o seu marido? Tinha dezasseis anos. Tentos, para onde é o teu filho? Teus filhos. Teus filhos. Vintitrés, mais ou menos. Sétima, mas de vintitrés. E o seu marido, que idade era mais velho? Um ano. Eu faço o 10 de Ferreira e ele fazia a 19 de Ferreira. E pronto, eu estava na Marquise, sentada numa cadeira, meu namorado do outro, conversando. A minha mãe, por exemplo, me mandava aqui na cozinha, mas pelo porta que tinha vindo, ela de aliviar o que é que nós estávamos a fazer. Mas como é que combinavam? Era sempre à mesma hora, sempre ao mesmo dia, ou era conforme? À mesma hora era. Mas se era ao mesmo dia, sinceramente, isso já não recorre. Todos não recorrem. Mas àquela hora era sempre. Era mais ou menos à volta das quatro até às seis. Uma. Uma. Cássia, chegava o meu pai, da companhia de telefones, para jantar, etc, etc. E ele tinha sido bem. A sua mãe não trabalhava? Nem. Nunca estava em casa. Nem irmãos? Tenho quatro. Quer dizer, um já deve-se no nosso senhor, o bom que é o mais velho. Nesta altura, quando tinha 16 anos, estava na escola? A Sofia estava na escola? A Sofia estava na Pesantrego. E onde é que começou a estudar? Viveram sempre na mesma casa? Sim. Quando nasceu, nasceu em casa ou nasceu na maternidade? Casa. Em casa? Andei ali nas escadinhas, no blocão de Figueiredo, tem ali umas escadinhas. Andei ali na Dona Josefa, nas aulas. Era uma professora que dava aulas na sua própria casa? Não, na casa dela. Na casa dela. E tinha mais alunos ou era só alunos? Não, não. Era mesmo uma escola. Ah, era mesmo uma escola? Era uma escola. Só que era particular, não é? Mas ao que ela fazia, ela vivia lá. Ela e irmã, etc. E os meus irmãos, estivem na escola mesmo de fronte da minha casa. Fiz lá até à quarta classe e depois fui para o Pente de Santarém e convivei para o Pente de Santarém. Mas... E depois? Depois? Fiz até ao sétimo ano? Sim. Mas, para saber, a professora das escolas dos meus irmãos, convidou-me para eu ir para lá dar aulas na primeira e terceira. Foi logo? E eu fui. E... Minha mãe, não tanto ou quanto, não é? Mas pronto. Depois lá me deixou. A primeira vez me de fronte de casa, deixou. A menina fugiu, coitadinha. A menina que já tinha aqui. Pronto. Faz a aula. Depois deu aulas nessa escola até aqui, tá? Tanto. Até casar. Até casar. Sim, até casar. Então depois casou, passados esses seis anos em que namoraram, casou finalmente? Casou aqui na freguesia? Sim, sim, sim. Tudo aqui na freguesia. Em qual das igrejas é que casou? Eu casei-me na igreja de Baixica, porque nessa altura potenciamos à igreja de Baixica. E depois foi viver para onde? Os seus pais... Eu fui... Pronto, tive lá algum tempo ainda em casa dos meus pais. Já casada, ficou em casa dos seus pais? Quantas divisões tinha em casa dos seus pais? Ficou três. Três. Três assalhados. Mas aquilo ali, tudo em bocado. Era um prédio recente? Os seus pais foram, quando foram viver para lá... Sim. Foram os primeiros a viver? Sim, 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 sim. Vinha quantos antares? Existe esse prédio onde... Morava na carne. Vinha rachão. Primeiro. Rachão. Primeiro. E primeiro andar. Ah, era baixinho? Era um prédio baixinho? Não existe esse prédio. Não existe esse prédio. Aí no canto de figueira. Mas já não vive nessa casa? Não. Depois... Casei-me. Depois fui viver para o António Noves. Que é um bocado mais acima. Ele era funcionário público e já trabalhava quando vocês casaram? Sim. Já, já, já. E depois eu concorri. Também? Para lá. Qual era o...? Ministério do Comércio. Dessa ele já se me associava. Não, não foi na associação. Ministério do Comércio. Portanto, ele já trabalhava no Ministério do Comércio? E eu concorri. Depois a sua concorreu para lá? Para que função? Não. Para que... Primeiro era para escriturar, não é? Pois é. Depois a gente tem que entrar por aí. E ele era o quê? Chefe de secção. E... Mas não foi por isso. Ele não teve influência absolutamente. Sim, sim, sim. Concorreu como as outras pessoas. Pois. Só teve o conhecimento do anúncio da abertura do concurso. Pois. Mas fomos umas poucas pessoas a concorrer. E eu fiquei em primeiro lugar, graças a Deus. E então... Fiquei na secção do meu marido. Eu como chefe de secção. Bem... Estive lá ainda muito tempo nessa secção. Não. Bastante. Eu comecei como... Às nove também é. Ao tanto do meio-dia às duas. Depois saí às cinco e meio da tarde. Não vinham a casa a almoçar? Não. Não dava? Não. Daqui... Tinha um elétrico perto da sua casa? Ano estava bem cheio. Era muito pertinho. É. Pois passei de autocarro. Pois. Mas lembra-se quando apareceram os autocarros? Lembro. Lembra-se do primeiro autocarro que apanhou? Não lembro o número dele. Mas lembra-se do momento. Foi para fazer alguma coisa em especial? Foi para ir trabalhar? Foi para ir trabalhar. Foi. Fiquei contentíssima porque o autocarro ia mais depressa do que o elétrico. Não é? E era mais seguro que o elétrico. Então a gente estava ali pendurada no elétrico. Não é? E gostei. Gostei imenso. E lá estive. Ia com o seu marido todos os dias? Entravam os dois juntos? Sim, sim. A vossa rotina era em conjunto? Iam e vinham em conjunto? Era. E almoçavam lá perto ou dentro do ministério? Dentro do ministério. Ministério. Tinha cantina? Sim. Tinha um perfeitório para funcionar? Tinha. Tinha, tinha, tinha. Os meus filhos andaram na escola e eu andei, de pronto, na minha casa. E depois foram para o Lumpenho de Quinta. E como é que era o dia? Neste caso, a Dona Sofia estava a trabalhar, quem é que... Eles ficavam o tempo todo na escola? Ou depois iam para a casa de alguém? Ou iam para a casa sozinhos? Os meus pais. Estavam com os seus pais. E depois, ao fim do dia, encontravam-se todos em casa? Pois é, pois. As pessoas já pagavam em outro sítio e íamos buscá-los para casa. Para os começaram a crescer, não é? Claro. E a sua mãe era de Lisboa também? Não. Santa Marta de Penaguião, que era o Pedro da Régua. Acho que foi a pessoa de família que a trouxe. Para fazer alguma coisa em particular ou só foi para a casa de uma pessoa de família? Não sei o que é. Mas para trabalhar ou para... Não. Só para vir. E depois, olha... Não sei como é que eles se apaixonaram pelo outro. Como é que foi? Porque ela foi para o Oriente. E... E que me disseram assim. E foi uma boa mãe, graças a Deus. Então, falou-nos da Mata de Benfica... São Domingos. São Domingos de Benfica. Para um dia de vez em quando, não é? Quando a sua mãe autorizava. Pois. E havia outros locais onde costumavam ir assim ao fim de semana ou ao fim do dia, brincadeiras de rua, de... Não. Não se brincava na rua, não havia? Essas coisas não existiam. Mas os rapazes brincavam na rua ou eram só as meninas é que não brincavam? Os seus irmãos brincavam na rua? Não, não. Era mais no quintal e assim não... Tinha quintal? Grande. Tínhamos uma parreira enorme. Tínhamos um bombal que meu pai mandou fazer lindo. Os pompos... Era o Pompos Correios. Lá iam-se refogar. Depois tinha um pompom de coisinho para onde eles entravam. E depois tinha uma roldana com o teto, o telhado abria e eles saiam. Ali havia tudo, havia coisas, havia pintos, havia pó. Havia umas novas de figueiras. Era um grande quintal, então. Tanto quase não tinham que ir às compras. Aqui na Canto Figueiras. Não tinham que ir às compras, praticamente. A minha mãe não caiu às compras. Não. Aparecia lá todas em casa, não é? Iam lá ao Cielio, ou no talho. Pois, até o talho ia à sua casa. Pois. Já antes disso, não é? Foi por causa disso, se calhar. Mas tinha muita coisa no vosso quintal. Tinha, mas muita coisa. Então as brincadeiras passavam-se sempre ou em casa ou num quintal que tinham. Não é? E depois, esporadicamente iam a algum outro local? Não. Não. Essa vez na Mata de São Domingos de Benfica foi também, assim, então, uma coisa excepcional. Foi só. Depois do cá fomos sozinhos os dois para lá, nem penso. Mas piqueniques e tudo mais não faziam? Não. Nem passeias assim em Lisboa a ir a algum sítio? Não. Não era hábito? Não. Nossa Senhora. No fim de semana, o que é que normalmente era hábito fazer? Isso era especial. Saltava a corda. Jogávamos ao Berlíde, ao Vilas, como eu dizia. É, sei que as brincadas quase mais de rapazes. Tinha os meus irmãos também. Pois, claro. Mas vinham amigos de... Vinham amigos lá para casa ou recebiam amigos? Não. Era só entre vocês. Sim que dá para... Pois. Dá perfeitamente. Não precisava. Não havia posturas. Não havia posturas. Não havia posturas. E na escola? Não ficou com o amizade da altura da escola? Já me recordo, não é? Não. Mas não manteve o contato? Sim, sim. Não manteve. Sim. Sim. Mas com raparilhas. E depois da altura do trabalho, manteve algumas boas relações? Sim. Ainda. Ainda. Ainda vê? Pessoas do... Ainda me telefonam quando eu faço fãs de tudo. E na sexta-feira tive tantos telecinemas que não fazem ideia. Enquanto depois não parava. Ainda bem. Sim. E tive bastantes telecinemas, etc. Assim. E conversamos às vezes pelo telemóvel ou pelo telefone. Com grandes amizades. Foi um bom período o tempo que teve a trabalhar lá no Ministério? Muito. Recorda com... Com saudade. Com saudade. E depois estive no Instituto de Jogos de Mineiro. Ah. E esse era ali na Estrela? Não. Não. Na... Partilharia 1. Na artilharia 1, não? Sim. Partilharia 1, não é? Sim, sim. E depois passou para aí porque pediu ou... Concorri. Quis mudar de serviço? Por alguma razão em particular? Não. Convidaram e eu... Ah. Teve uma resposta? Sim, sim. Para dar alguém conhecido? Sim, sim, sim. Depois concorreu, entrou... E o que é que foi fazer neste... Também... Avencimentos. Ah. Portanto... Avencimentos dos profissionais todos. Teve 36 anos ao serviço? Sim. Com profissionais realmente. E depois de casada já, tinha alguns locais onde gostava de ir com o seu marido? Costumavam ir ao cinema? Frequentavam algum café específico? Não. Passavam tudo muito em casa? Não, muito caseiros. Era. Passeios... Não sempre tinha um passeio assim? Sim, fizemos um passeio ou outro. Uma pessoa conhecida fazia excursões. Mas era ir e voltar. Dormires sempre em casa? E nas férias não iam à praia? Iamos. Mas iam e vinham ou ficavam temporadas em algum sítio? Iamos e vinham. Iamos e vinham. Iamos e vinham. Sezimbra. Sim. Mas aí se fazia ficar. Tinha lá algumas pessoas amigas e... Fizia temporada? Sim. Ficavam assim uns 15 dias. Uns 15 dias? Sim. Pois, era bom. Pois. Também pois. És o presente conhecido. Claro. Ia com os seus filhos e uma família todos? Sim. Parece que ia tudo... Ficou muito difícil, sim. Ia tudo meio temporário. Com a Paula e com o Pedro. São os seus filhos? São. Sim, sim. Então, indo do período da escola, tem assim alguma memória especial dessa altura? Não. Como é que era a rotina com a sua professora, Dona Josefa? Não é? Ah, era boa. Era muito inteligente. Era muito inteligente às nove da manhã. E como é que se sabia que era dar aulas? Era por conhecimentos? Não sei. Era perto da minha casa, sabia. Toda a gente sabia que era professora. Sim. E quantos alunos é que ela tinha? Ah, eu tinha bastantes. Era uma sala cheia. Duas salas. Com diferentes níveis? Claro. Não eram todos da primeira classe ou da segunda? Não, não. De primeira à terceira, não mando um setor. E ela estava à quarta classe. Ah, então havia mais professores? Havia. Outro. Na casa dela? Que era uma sobrinha. Uma sobrinha dela. Também era professora. A Natália. Então teve as duas, teve aulas com as duas? Sim, sim, sim. E depois fez o exame à quarta classe? Sim. Mas fez ali ou foi fora? Foi ali. Ali elas também faziam o exame? Não, fui fazer à Pesce Santarém. À Pesce Santarém e depois aí ficou até completado o sétimo ano. Então não costumavam ir ao café? Não costumavam ir a nenhum jardim? Não, ficavam em casa. Gostavam era de ficar na vossa casa. Tínhamos um monte então. Ficavam por ali, cozinhavam, com certeza, para ele. Minha mãe. A sua mãe cozinhava. A sua mãe cozinhava. Eu estava, evidentemente, é lógico. E nunca iam visitar a terra natal da sua mãe? Sim, mas muito raro. Olha, por acaso o ano passado fui lá. Ainda manteve algumas? Fui mais do meu filho. Visitado. Ainda tem lá a família? Sim, mas primas. Minhas primas. Minhas primas. Meus tílios e minhas chaves, tudo. Se foi embora. Ainda lá tenho umas primas. E fomos à régua, fomos a Chaves. A Chaves. Também lá tenho primas. E dá-me assim uma voltinha. Porque é impecável, graças a Deus. É muito bom filho. Mas enquanto esteve casada, não... Com os seus filhos nunca se... Não era costume... Ou bem, enquanto a sua mãe estava viva, não era costume ir passar umas temporadas à terra dela. Não. Mas ela tinha saudades? Falava bem da... Sim. Ainda lá fomos uma vez. Ou coisa com a minha mãe, mas... Então, com os seus avós não tinha grande proximidade? A minha avó, a minha avó, a partir de ficar em casa. Ah, reviver com o meu escuro. Reviver com o meu escuro. E a casa onde viviam era arrendada? Não sei. Era. Depois os seus pais não chegaram a comprar a casa? Não. Não. E a sua casa? A minha casa a comprar. Foi logo comprado ou primeiro foram arrendados? Também fui arrendado. Sim. Depois comprei. Foram estrear também o apartamento? Não. Não. Mas quase. No caso aqui, estou... Fomos dormir para lá para o apartamento, mas muito pouco tempo. Hoje eu já estava passando. E vale vim cá com os meus filhos. Prai o meu marido. E isso eu gostava muito de ter uma casinha aqui. Às vezes, até às vezes, vaga uma casa e a Sofia foi logo lá e... E porquê? Porque o que é que gostava de ir? Não sei. Aquele sítio dizia-me qualquer coisa. Era da linha de comboio. e viava até São Domingos de fronte, não é? Era agradável? Era. E havia tanto movimento como agora há? Não, evidente que não. Era mais sossegado. Agora há carros e mais carros, e autocarros, e não sei o que. Não havia tanto. Então, deixe-me só fazer aqui a refeição. Primeiro viveu com os seus pais. Qual era a rua? O Recanto de Figueiredo. E depois? Depois que eu treinei, fui para António 9. Para António 9. E aí ficou? Aí fiquei. Não, fiquei não. Depois fui para a Pagoa Conta da Almeida, onde eu vivo ainda. Então, primeiro essa casa que nos estava a contar, vivia lá e ia passear perto da Conta da Almeida, e depois queria viver aí nessa zona. Pois, gostava daquele sítio, e era mais pertinho, etc. Era mais perto? Era mais bonito, tinha ali a Mata, tinha ali tudo, não é? Nunca pensou sair para o qual? Nunca pensou sair e viver para o outro lado? Não, nunca pensou muito daquele sítio e continuou a gostar. Porque também tinham os seus pais e os seus sogros também viviam aqui, portanto... Os meus pais, os meus sogros, viviam ali em... 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 em Colheras. Ah. Eram Lisboetas também eles? Ele era, mas era uma territa qualquer, não sei lá. Nossa, não, não lembra bem. Nunca utilizei bem para o seu pai. Então, depois decidiram comprar esta casa e aí... e aí... ficaram. Pois... e aí estamos... a receber-se. E a sua família manteve-se sempre por perto, não teve mais familiares que tenham vindo viver... para perto de si, não? Sim. Sim. A minha irmã mais nuca. Manteve-se. A minha irmã mora ali na Estrada do Benfica, as minhas estradeiras dão para a casa dele, para a casa dele, tenho outro irmão que mora na Venda Nova, e outro para na Corro da Piedade, que é o mais feito. O mais feito agora, não é? Porque o outro já se foi embora, morava no Algarve, já se foi embora. E os seus, os seus vizinhos? Manteve boas relações com eles, em vários sítios onde viveu? Sim, sim. Sempre, sempre. Mas eu sou assim, bom dia, boa tarde, vou estar para o seu pai e disse, não vou para a casa de ninguém. Mas a relação é saudável, são pessoas que já vivem há muito tempo? Olha, em Dom Adela, tivemos uma reunião sobre o nome inestoso. Ok. Há aqueles que a gente gosta mais, mas depois vão dizer boa tarde a toda a gente. Respeito toda a gente. São pessoas que já vivem há muitos anos? Há muitos anos. Há muitos anos. Na mesma altura que a sociedade? Há muitos anos depois, mas são uma moça nova, e o marido, são pessoas em bocadas. Por isso as pessoas que foram viver para esse... Algumas, se calhar, já lá estavam quando se viu para viver? Sim, sim. Agora por cima de mim, sim. Isto também é bom tempo para estar, porque... Temos 9 e 27. Não sabem muito da vida dos outros, portanto, ou não? Não. Nem me interessa. A vida de cada um, quando contém a sua vida. Também não tens mito a minha. E esta casa onde está, tem algo vital? Tem algum espaço? Não. Não. E tem saudades de ter, ou não? Não. Foi bom naquela época. É hora de ir embora no terceiro andar. Tem a vista. Não tem o quintal neste nem a vista. Tem uma vista. Pá, para o Bom Santo. Vem a perguntar se das quintas aqui à volta, é uma zona de quintas e de jardins e de... Se se lembra de algumas, se ia, se frequentava algum jardim ou algum espaço ou se tem memória desses tempos, dessa outra... Havia de boa saúde, havia assim, muitas quintas, mas nunca foi. Mas não passeava para lá? Não. Não frequentava? Não. Mas assistiu a uma mudança muito grande aqui na história de Benfica. E dorme. E dorme. As quintas deixaram de assistir. Fazem muita falta. Que era ali ao pé da igreja de São Domingos, ali na... Quem vai para o Barco das Furnas. Que era até eu ia à missa, ao domingo. Agora não, agora ali ali ao pé do... Para os lados do José e do Soles, um bocado do Andes, na igreja de São Domingos. E, igual, domingo, lá à missa. Mas então, íamos à outra, que ficava perto da minha casa. Os seus fichos foram batizados? São. E foram batizados aonde? Os meus fichos foram batizados ali na igreja de São Domingos. Não é agora a nova, é a outra antiga. Agora tem que ir para... 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 Para a Sérgio de Monsanto. Sim. Ali ao pé do... Palácio de Fronteira. É. Foi aí que foram batizados. E lembra-se, aqui mais abaixo, do Instituto Navarro de Paiva? É. E tem... Que memórias é que tem desse... Ou... De ouvir, ou de saber, ou que ligação e que relação é que tem com aquele... Sabia o que é que era? O Navarro de Paiva? O Instituto. O Instituto. Eu vi lá neste momento. Estava assim... Era para... Para... Para vir os delinquentes. Para vir os delinquentes, é. Exato. Mas não... Mas era transferir lá a convivência, não... Nunca tinha problema nenhum, nunca. Foi assim. Mas não era alguma coisa que se comentasse e que se falasse na... Não. Nessa altura, não. Me ligavam muito. Sabiam que dava para ela uma coisa qualquer, mas não... Não era muito de comentar. Também não devia acontecer nada de especial e, portanto, vocês não eram... E hoje, pronto, se comentam-se mais coisas do que se comentava nessa altura. É umas coisas, não eram, sequer, assim, mais escondidas, não é? Não sei. E aqui com os pupilos? Com a... Com a... Com a... Com a... Quando não fazem bruto, não é? Fazem barulho, velho? Tocam, cantam, etc, etc. Mas agora são um bocadinho mais calvinhos. Porque ficam mesmo... Pois, do outro lado. Na frente da... Mas eu gosto de os ouvir. É. E quando eles andam lá a fazer exercícios, já dá, eu gosto. Gosto. Gosto muito espilões, como eu costumo dizer. Exato. 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 Então, e mais mudanças, assim, grandes que se lembra de ter assistido aqui no... No espaço da freguesia. Claro. Era um... Era muito mais verde, não é? Era um espaço muito mais verde. Não havia assim... Aquela linda não havia assim muito... Muito... Muito trânsito. Muito pouco. E pronto. E pronto. As pessoas também mudaram? Parece. Sim, mudaram um bocadinho. Mudaram um bocadinho. É como quer dizer. São muito mais pessoas. São. Mas não havia tanta gente, não é? Mas não. A gente conhecia todas as pessoas que existiam aqui. E eram todas pessoas, como deve ser, nunca tive razão de queixar de ninguém, graças a Mas essas pessoas que se lembra, que às vezes encontram, são vizinhas ou colegas de escola? Éramos vizinhas, como antigamente. Colegas de escola, não. Não têm razão. Não. Não ficou com grandes relações. Não. Então, houve assim um período, se calhar muito grande, em que estava sempre tudo em obras. Ou não? Não. Como é que foi esta grande cozinha? Não, foi só depois de passar uns anos. É que começou a haver assim obras, a mudarem as coisas um bocado. Mas também não havia assim obras, assim, intensas. Não havia. Isso foi uma coisa que nós... Vem-se mais agora. Agora há mais. Agora há mais. De chegar a rua que vai para a minha casa, que eu passava por ali, agora praticamente quase não se pode, não é? Sim. É terra e não sei o que mais. E ainda não falo de uma série de obras que ajudam a uma série de ideias. Mas mais tarde, não dá assim nada. E a segunda circular? Lembra-se de construir a segunda circular? Lembro. E qual foi a vossa... Foi agradável. Era? Foi bastante agradável, pois. Dava jeito. Dava aos acessos. Sim. Dava. Um desafogo grande, não é? Muito grande mesmo. Mas não teve assim um grande impacto na vossa vivência de freguesia? Não, não, não. Não sentiu isso? Não. Porque também ia muito mais para a baixa, não é? Para o marquês de bomba-lo. Não ia tanto para este lado mais a norte? Não. Pois, não. E depois tinha um carro? Costumavam utilizar carro ou não? Nunca tivemos carro. Era sempre transportes públicos. O seu marido também? Ele nunca quis carro. Nunca quis um carro? Não. Porquê? Não sei. Já estava habituado, se calhar. Lembra-se quais eram as carreiras que apanhavam o elétrico e do autocarro? Era 16. 16. Que ia para ali para baixo, claro. E no elétrico, lembra-se qual era a linha? Não. O número do elétrico. Não. Já não. Claro, sinceramente. Não fiquei sem. Depois apanhava todos os dias. Apanhava. E apanhava aqueles ao lado livre? Acabei na Alexandre Recuano. Pois. E apanhava sempre. Pois. Até o Marquês Pombal. Um bocadinho mais a base do Marquês Pombal. E depois trabalhei em institutos de loja em Milério, que era na Baixa. Pois. Por isso apanhava sempre o mesmo elétrico. Que era no restaurador. Que era no restaurador. Apanhava sempre o mesmo elétrico. Sim. Que desciava e tudo da liberdade. Exato. E o seu marido, desculpa-me. O seu marido depois ficou no Ministério do Comércio ou também mudou de serviço como antes da Santa Sofia. Ficou sempre no mesmo sítio. Portanto, sempre... E fisicamente no mesmo edifício. Sim, sim. Sempre no mesmo... Até ter-se reclamado. Quando o Ferro tem 36 anos, apresentou-se. 300 anos de serviço. Sim. Lembra-se de alguma coisa da Segunda Guerra Mundial? Sim. Na Associação. O meu pai foi andando na Associação da Guerra Mundial. Era oficial. Ah, esteve na tropa? Esteve na... Esteve na... Esteve. Esteve. Estava lá. Estava sem lá fotografias quando o meu pai, quando a tropa não lembra-se assim. Mas na Segunda Guerra, lembra-se? Não. De pôr em... De ouvir no rádio? Ah, sim. Não aquelas coisas... Nas janelas, nas portas, não sei o quê. Nós pusemos na nossa casa. Lembra-se das filas de... Do racionamento? Sim. E das cadernetas? Lembra-se. Lembra-se. Tinha que se ir para a fila. Onde é que ia aqui buscar? Era nas mercearias? Era nas mercearias. Era nas mercearias. Havia boas mercearias. E muito boas mercearias. E talhos. Muitos bons talhos. Agora já não há? Já não há como havia, querida. Nem nada que se compasse. Tenho tempo dessa altura. Tem pena de não... das coisas terem mudado tanto? Tenho muita. Muita pena. Lembro-me muitas vezes. Muitas vezes. Já não há nenhum assim dos antigos que se mantenham? Ou ainda... Há uma mercearia que já não era... Há uma mercearia do antigamente. Mas o dono daquela mercearia foi o empregado da mercearia onde eu ia. Que é o António. Que até eu traço por tudo. E ele trata-me de ser de menina. Vivi. Como é que está? E... É a única pessoa. Mais nada. Mais nada. Outros mudavam de sítio. Foram embora. Outros já foram embora. Outros já foram embora. Os nossos senhores voam. Etc. Etc. Pois. Quando andavam na rua com os cavalos a vender. Ah. Lembra-se disso. Havia. 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 Havia.